Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Evangelizar em Maringá ou nos mais de 40 municípios onde o nosso sinal chega em TV aberta. O Maringá em pauta já está no ar. O aeroporto de Maringá está apto a operar cargas internacionais. A autorização que permite o alfandegamento foi assinada nesta semana pela Receita Federal. A partir de agora, importadoras poderão trazer cargas de todas as partes do mundo diretamente para a cidade. O aeroporto regional Silvio Nami Jr. passa a ser o terceiro do país com alfândega. Até então, apenas os aeroportos de Foz do Iguaçu e Curitiba possuíam permissão de recebimento dessas cargas. Em 2021, o aeroporto de Maringá ganhou a segunda maior pista do Paraná. Em 2023, passou por uma reforma e ganhou uma ampla e moderna sala de embarque. E em 2024, um moderno sistema que facilita o pouso de aeronaves em situação de baixa visibilidade, como nevoeiros fortes. Além da estrutura moderna, o aeroporto tem posição estratégica na América do Sul. Com a permissão para operar cargas internacionais, a administração municipal afirma que serão geradas mais receitas para a cidade, além de oportunidades de emprego e negócios para aceleração da economia local. Pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, com o apoio de pesquisadoras moçambicanas, comprovaram o melhoramento genético de tilápias do Nilo. Há 15 anos, um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, na região noroeste do Paraná, se dedica ao melhoramento genético de tilápias do Nilo. O estado é líder na produção de tilápias no Brasil. E são destes pequenos tanques, dentro da estação experimental da UEM, que saem mais de 50% da genética das tilápias produzidas no Brasil. Nós desenvolvemos uma pesquisa, o início de uma pesquisa genética, começou em 2005. A gente iniciou o programa de melhoramento de tilápia, hoje a gente chama de tilápia tilamax. E o objetivo dele, além de treinar pessoas, é de fornecer material genético de qualidade para os produtores de tilápia do Brasil. A pesquisa se baseia na seleção de reprodutores de alto desempenho. A gente forma famílias todos os anos. Nossa meta é 100 famílias por ano, mas a gente consegue entre 70 e 99 famílias. Esse ano foram 99 famílias formadas. Esses animais são selecionados, baseados no seu desempenho, com características de interesse do mercado. No nosso caso, ganho de peso, rendimento de filé. Então a gente produz esses animais a cada geração, todos os anos. E distribui as matrizes, uma coisa muito mais simplificada do que o programa de melhoramento como um todo, produz as matrizes para o setor produtivo. Recentemente, o programa de melhoramento genético de tilápias do Nilo, o Tilamax, desenvolvido pelo grupo Peixe Gen da Universidade, avançou os trabalhos com as teses de mestrado de duas pesquisadoras moçambicanas, que atuaram junto ao grupo por cerca de dois anos. Os estudos comprovaram o melhoramento da linhagem para uma produção mais sustentável da espécie. O trabalho delas foi focado em desenvolver uma linhagem de fêmeas que crescem tanto quanto os machos, que é um problema biológico da tilápia. É altamente viável, porque além da gente poder cultivar tanto os machos quanto a fêmea, você evita um processo de necessidade de masculinização dos animais, você consegue fazer com que as fêmeas que eram menos produtivas do ponto de vista de ganho de peso aterem mais ou menos o mesmo desempenho dos machos. Carla Finiossi e Nareta Figueiredo concluíram o mestrado e retornaram a Moçambique levando o material genético desenvolvido na Universidade Estadual de Maringá para ser distribuído aos alevinocultores e piscicultores do país africano. Nós tratando-se de um país pobre, eu tratando-se de uma africana proveniente de um país pobre como Moçambique, para nós esse resultado é muito satisfatório. Por quê? Porque precisamos de ter linhagens como essas, linhagens que possam aumentar a nossa produtividade cá no que tange à produção de alevinos ou produção de tilápia comercial. Hoje, 20 de junho, é o Dia Mundial do Refugiado e uma das principais dificuldades e dúvidas para quem chega no Brasil nessas condições é quanto à revalidação de certificados e diplomas. Em Juiz de Fora, a repórter Michele Pacheco conversou com um refugiado que encontrou o caminho para regularizar as documentações. Rafael Gonzalez era professor universitário na Venezuela, onde nasceu. Dos projetos de ciências sociais que desenvolveu em duas universidades, ele guarda lembranças e fotos. O restante ficou para trás quando veio para o Brasil como refugiado. Você deixa para trás sua vida, sua biografia, sua trajetória, todas as certezas que você tinha, você deixa para trás. E a única coisa que carrega são dúvidas, incertezas. Foi difícil deixar a Venezuela. Eu tentava me movimentar nessa situação entre... de entender que já era necessário sair, mas você não quer sair porque está sua família, porque você está deixando muitas pessoas numa crise da qual você conhece as profundezas, você sabe as dimensões. O Rafael tinha a mesma dúvida de muitos refugiados. Será que o diploma, os títulos acadêmicos dele seriam aceitos aqui no Brasil? Uma parceria entre a Cátedra Sérgio Vieira de Melo e a Acnur, Agência da ONU para os Refugiados, permite que 41 universidades brasileiras reconhecidas pelo MEC trabalhem nesse sentido, oferecendo cursos e outras estratégias para revalidar os diplomas de origem. E foi o que aconteceu com o Rafael, que fez doutorado numa universidade na Bahia. Quando já você é reconhecido como refugiado ou é solicitante de refúgio, existem toda uma série de políticas, existem toda uma série de, por exemplo, de exoneração de pagos de taxas, de você, na plataforma, você pode incorporar uma documentação que mostre a sua situação, as vulnerabilidades e as impossibilidades. Rafael está reconstruindo a vida no Brasil, mas não esquece o que ficou para trás. É a minha família. Com a situação da crise venezuelana, aconteceram várias coisas, por exemplo, uma das coisas que o que eu mais sinto saudade são dos meus sobrinhos. O futuro? Cheio de possibilidades. Acho que vou levando as coisas assim, dia a dia, agradecendo, aproveitando as oportunidades, ajudando quem consigo ajudar, uma aprendizagem mesmo de vida. E eu aproveito para lembrar que está acontecendo em Maringá a Semana da Cidadania, com serviços e ações específicas para o público refugiado e imigrante que vive na cidade. Os atendimentos acontecem no primeiro piso do Terminal Urbano, de nove da manhã até cinco da tarde. E no sábado, os atendimentos vão até o meio-dia. E antes de encerrar, uma dica cultural para você que gosta ou que nunca assistiu a apresentação de um coral. Hoje à noite, na Capela Cristã da Unicesumar, acontece a última apresentação da série de três concertos do projeto Canta Coral, porque quem canta em coral quer cantar. Além dos coros anfitriões, Unicesumar e Cobra Coral, subirão ao palco o coral da OAB Maringá e o coral Infanto Juvenil Arquidiocesano. O projeto tem o objetivo de oportunizar aos coralistas a experiência de se apresentar e, ao mesmo tempo, trocar experiências com outros coralistas e outros tipos de canto coral. E, claro, proporcionar ao público a oportunidade de prestigiar apresentações culturais de qualidade. As apresentações iniciam às oito da noite e a entrada é gratuita. A Capela da Unicesumar fica na Avenida Gedner, número 1610. Agora sim, Maringá em Pauta fica por aqui. A seguir, você acompanha a Santa Missa ao vivo da Paróquia Cristo Ressuscitado em Maringá. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho